Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha transição capilar. Pra quem não sabe, sim, eu tenho cabelo cacheado, gente. Eu tenho cabelo cacheado. Sempre tive, nasci assim, né, puxei o cabelo do meu pai, minha mãe tem o cabelo bem liso, meu irmão também. E eu sempre puxei o cabelo bem rodinho e loirinho quando eu era criança. E depois eu fui crescendo e tal, e comecei a aprender que ter o cabelo enrolado é uma coisa errada, é uma coisa ruim, né? Então eu sempre me sentia desconfortável. A minha mãe, por ter o cabelo liso, não sabia fazer um penteado, ela não sabia como lidar com o meu cabelo mesmo, sabe? Eu acho que era diferente também, né? Hoje em dia tem um monte de vídeo, um monte de coisa. E na época eu não tinha nada, né? Eu tenho 26 anos, então é muito tempo atrás, né? Assim, não tinha internet, não tinha celular e tal, enfim. E aí era difícil pra ela cuidar de mim, né? Do meu cabelo. Eu até lembro, toda vez que a gente lembra disso e é engraçado. Ela fazia um penteado em mim, gente, eu odiava, meu Deus do céu, putz grila, como eu odiava. Ela fazia como se fosse um rabo de cavalo. E aí no rabo de cavalo ela pegava e amarrava mais, tipo, um pouco mais pra baixo do rabo de cavalo. Ela fazia, colocava outro lacinho assim e outro, sei lá, eu não sei nem explicar. Era horrível. Eu não via a hora de chegar na escola pra pedir pra minha professora fazer outra coisa no meu cabelo. E desculpa, mãe, mas você sabe, né? Que você não é boa nisso. Você é boa em muitas outras coisas, mas não arrumando o meu cabelo. Depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu dei uma relaxada, eu acho, assim, na minha aparência. Não é nem relaxada, eu acho que aqui eles são mais, tipo, tão faz. Eles se cuidam, mas não é uma coisa tão forte que nem no Brasil, sabe? A gente se cuida pra parecer melhor do que a outra pessoa. O cabelo tem que estar impecável, a unha tem que estar impecável, né? Então, meu cabelo sempre foi, tipo, liso escorrido, assim. Eu comecei a fazer progressiva quando eu fiz 14 anos de idade, foi minha primeira progressiva, né? Mas antes disso, eu fazia relaxamento em casa mesmo. Aquele da sala online, sabe? Passava, o negócio era fedido. E aí deixava lá no cabelo um tempo, dava uma ajudada já, não ficava tão encaracolado o cabelo, né? E aí com 14 anos, eu fiz a minha primeira progressiva e eu nunca mais parei. E todo mundo sempre achou que meu cabelo fosse liso, liso, porque ele sempre estava escorrido. Então, eu fazia progressiva cada, sei lá, dois meses, às vezes menos, sei lá, dependendo. Crescia um pouquinho já, ficava desesperada. Secava o cabelo sempre, passava chapinha e não tinha uma ondinha no meu cabelo. Então, até na faculdade, todo mundo sentava atrás de mim e falava, nossa, o cabelo é perfeito, né? Não tem uma onda. Então, eu... é, né? Enfim. Então, há uns dias atrás eu postei uma foto no Instagram. Eu fiz trança no meu cabelo, aprendi a fazer trança por conta da transição. Um monte de gente, como assim, seu cabelo não é liso e tal? Foi engraçado. Mas aquele não é meu cabelo de verdade, assim, né? Não é o meu cabelo natural, porque eu tinha acabado de desfazer uma trança. Mas faz... eu acho que agora deve fazer uns seis meses que eu não faço progressiva. Talvez. Um pouco menos. Eu não sei exatamente. Porque a gente tá na quarentena já há uns quatro meses e já fazia um tempinho antes que eu tinha feito. Então, eu acho que uns cinco, seis meses, por aí. E aí eu vim mostrar pra vocês como que é meu cabelo natural. E eu acho que eu também vou assumir a cor, não sei. Ó, só tá o loiro aqui, né? Tá secando, ó. Eu tomei banho e aí meu cabelo tá aquela coisa, né? Nem seco nem molhado, tá? Aquela coisa maravilhosa. Mas tudo bem. É meu cabelo e... Ele é lindo e eu tô ansiosa pra esperar ele crescer. E, ó. Então, quer ver, ó. Vamos pentear aqui e tentar dar uma mostrada. Vamos ver. Ó. Deixa eu chegar pertinho. Esse é meu cabelo. Esse é meu cabelo natural. Ó, aqui ele tá mais molhadinho. Dá pra ver melhor. Eu nem sei como é meu caixa direito. Essa parte não tá... Tá meio seca, tá estranha. Enfim, vamos ver essa parte aqui, gente. Foco na outra parte. Então, esse é o meu cabelo natural. Até aqui, assim, mais ou menos. Esse foi o tanto que cresceu até agora. A gente tá em começo de julho de 2020, né? Esse é o começo de uma longa transição. Que eu sei que vai demorar. Ó. Mas eu tô feliz. Vamos ver atrás. Eu nem sei como tá atrás. Não sei. Vamos ver agora. Eu não sei se dá pra vocês verem direito. Eu não sei se vocês estão vendo bem. Mas eu tô vendo menos ainda. Então, vai dar tudo certo. Então, esse é o meu cabelo. Agora, com seis meses, né? Mais ou menos, eu acho. Cinco, seis meses, por aí. E eu tô bem ansiosa pra ele crescer. E eu ver como que ele vai ser, naturalmente, né? Como que ele vai, sei lá, enrolar. Porque tem os tipos de cacho, né? Eu tô aprendendo tudo sobre cabelo agora. Eu nunca soube nada, né? Tipo, pra mim era cabelo enrolado. É isso aí. Mas tem vários tipos, né? Tem os tipos de cacho. Um cacho mais aberto e fechado. Aí tem o nome deles. Tipo, o cacho A, B, C, 4... 4A, 4C, 4... Eu acho que o meu é 4C, eu acho. 4B, C. Não, tenho certeza. Vou aprender ainda. Mas eu tô ansiosa. E... Aí agora eu aprendi a fazer uma trança boxeadora, gente. Eu tô, assim, muito feliz. Eu nunca soube fazer nenhuma trança normal. Nada. Não sabia. E aí eu tava meio irritada, sabe? Falei, nossa, esse cabelo tá crescendo. Eu não sei o que fazer com ele. E eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu olhei na internet. Não aprendi direito com os vídeos. E aí eu falei, não, vou sentar aqui e vou fazer. E aí eu fiz. Então, foi meio difícil. Mas em uma semana eu aprendi a fazer a trança boxeadora. E eu tô muito feliz. E é o que eu tô usando praticamente todos os dias. Então... Eu acho que durante muito tempo eu vou estar usando essa trança boxeadora aí, né? E... Ah, e é isso. E eu espero que eu inspire alguém a se aceitar do jeito que é. Eu acho que esse é um momento novo, assim, pra mim. Eu tô aprendendo que... É... Essa é a verdadeira Marcela. E que tá tudo bem não ter cabelo liso. Que ter cabelo cacheado não é alguma coisa ruim. Pode dar mais trabalho, com certeza. Porque tem dia que é complicado. E eu nem deixei de crescer inteiro ainda. Mas essa sou eu. Eu nasci assim e eu tenho que me amar, né? Do jeito que eu sou. E eu sou muito mais do que minha aparência, né? Muito mais do que meu cabelo. E eu tenho certeza que eu vou ficar com uma cara completamente diferente do que eu sempre tive, né? Com cabelo liso. Mas eu tô super ansiosa. Doida pra cortar o cabelo, gente. Tô doida. Mas não tem coragem, eu acho. Se eu cortar, eu vou me arrepender. Ah, eu não sei também. Pode ser que a gente já apareça aqui, tipo, cortando o cabelo. Não sei. Né? Eu sou meio doida mesmo. Ah, uma coisa que eu quero contar também. No dia que eu postei a foto do meu cabelo solto, né? Da trança. Uma das minhas amigas do Brasil, a Daisy Maravilhosa, é... Me mandou uma mensagem falando... Nossa, eu amei, ficou maravilhosa. Tô pensando em fazer também, mas não sei e tal. Falei, amiga, só vai. Faz, sabe? Faz uma trança e se joga. Aí ela pegou e fez uma outra técnica. Não foi uma trança, mas foi uma outra técnica pra enrolar o cabelo. E ela amou. E agora ela embarcou nessa. E eu achei muito legal. E eu espero que eu possa inspirar mais pessoas. E vamos aprender juntas, né? Porque eu não sei muita coisa sobre cabelos cacheados, mas eu vou aprender. Então, eu quis mostrar pra vocês o meu cabelinho neste momento. E vou fazendo uns updates aí. E me contem o que vocês usaram. Se tem algum creme legal, alguma coisa. Lembrando que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, um pouco mais difícil. Que nem sala online aqui. Não é muito fácil de encontrar. Então, estou tentando. Mas me manda dicas. Sabe? Tô tomando uma vitamina. Quero usar aquele óleo de rícino pra... Pra crescer o cabelo mais rápido. E vou tentar aí. O que for. Me falem de penteado. Se vocês souberem. Ah, um penteado legal pro cabelo que tá na transição. Manda que eu vou tentar. E vou ver se depois eu faço um vídeo mostrando... Ensinando como fazer a transbuxeadura. Como se eu fosse crack nisso, né? Mas, tudo bem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos juntos nessa jornada aí. Tá bom? Me segue lá no Instagram. Não esquece pra ver sempre o update desse cabelinho. E da minha vida. É Marcela, underline BDA. E a gente se vê mais tarde. Um beijo. Tchau. Tchau.